Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha pra Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. A Brigada Militar, durante a abordagem de rotina, localizou com um indivíduo uma motocicleta com numeração de chassi cortado em um posto de combustível em TAPES. A motocicleta de leilão, conforme os policiais, estava com as placas de um outro carro, uma Fiat Fiorino. A motocicleta foi apreendida para a perícia para apurar a procedência do veículo. Um guinche foi acionado para remoção a depósitos do Detran. A motocicleta de leilão, conforme as placas de um outro carro, uma Fiat Fiorino, sempre com as placas de um outro carro, uma Fiat Fiorino.